Um dos documentos mais importantes para qualquer brasileiro é o CPF. Ele é necessário para cadastros e até para acesso a benefícios, como o auxílio emergencial liberado recentemente. Para quem não tem o documento, a Receita Federal liberou a inscrição de contribuintes de qualquer idade, por e-mail. Confira o passo a passo que o Olhar Digital preparou para ajudá-lo a fazer o procedimento. Logo após o boletim, acesse a nossa sessão de dicas e tutoriais e confira.